Ela pediu um forte abraço, eu dei um forte pra dar sorte Depois pediu meu peru, quando viu o meu malote Tinha a loira e a morena, disputando quem me ganha E eu fumando um baseado, gosto mais do que lasanha Depois mandei parar, não saia do empate Vai ter espaço pra todas, dentro do meu iate Vou tacar o peru nas duas, relaxa, relaxa Vem coladinho em mim, no ritmo do encaixa, encaixa Encaixa, 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 encaixa Encaixa é o ritmo do encaixa, encaixa